Então, vamos lá. Você vai querer fazer o quê? Vamos fazer uma dobradura, você quer fazer, você quer pintar, fazer um desenho. O que você quer fazer? Fala para a tia Di. Eu não estou te ouvindo. Põe mais alto o seu som que a tia não está ouvindo você. Espera aí. Fala agora, deixa eu ver se eu te escuta. Não está saindo sua voz, Ana. Tira o... Você está com o microfone desligado. Liga o microfone. Liga. Está desligado o seu microfone, Ana. Isso. Agora fala. Pintar? Estou ouvindo? Agora sim. Agora estou ouvindo. Agora não estou ouvindo mais. Pintar, 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 pintar. Não estou te ouvindo, Ana. Não estou te ouvindo, Ana. Não estou te ouvindo, Ana. É que eu coloquei ela no celular. Pode ser dobradura. Dobradura? Então a tia vai pegar papel para a gente fazer dobradura. Espera aí. Espera aí. Pega papel aí para você também. Pode ser a sulfite? Pode ser a sulfite? Pode ser a sulfite? Pode ser a sulfite. Ana, isso aqui você tem que desligar um ou outro celular porque está dando interferência, meu amor. Ligou, tá? Ligou, tá? Estou te ligando. Tá. Pronto. Espera aí. Tchau. Tchau. Tchau, Tennessee. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Me viu agora? Então, vamos lá. Você pega uma folha. Pegar essa pontinha aqui, ó. Tem que fazer assim, ó. Deixar ela dobrar essa pontinha, ó. Aqui, ó. Tem que fazer isso, ó. Essa pontinha aqui, ó. Tá assim. Nós vamos dobrar assim, ó. Aqui, ó. Tem que ficar, ó. Aqui tem que ficar o biquinho junto, ó. Isso. Aí, essa parte aqui, que sobrou, ó. Nós vamos dobrar pra trás e cortar ela. Oi, Dani. Oi. Tudo bom? Sim. Vamos fazer dobradura de gatinho hoje? Sim. O que vocês querem escutar é uma historinha dos três porquinhos. Eu quero dobrar. Oi? Eu quero dobrar. Então, vamos lá. Pega uma folha. Vai estar assim, né, a folha. Espera, ô, Dani. Espera que eu vou explicar pro Daniel, tá? Pra chegar onde nós chegamos. Ó, tá assim a folha, Dani. Presta atenção. Você vai pegar essa pontinha e passar pra cá, ó. Vai deixar aqui, ó. Bem juntinho, ó. As pontinhas. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Ó, tá assim. Vamos dobrar assim. Tá assim, nós vamos dobrar assim. Anda mais. Anda mais pra folha, ó. Tá assim, meu amor, ó. Mas tem que ficar bem assim, grandão, ó. Ó. Essa pontinha aqui tem que encostar aqui, ó. Ó. Fazer assim, ó. Fazer assim e ficar assim. Se já dobrou. Acho que sim. Agora eu escrevo. Vamos lá. Tá. 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 Conseguiu? Conseguiu? Agora esse pedacinho que sobrou aqui, ó A gente vai cortar ele Aí pode cortar com régua, com tesoura, dobrar Como vocês conseguirem aí A Tia Di tá cortando, ó, com a tesoura Vai ficar assim, um triângulo E aí Certo? Aí agora Olha aqui, nós vamos fazer assim, ó Pontinha com pontinha As pontinhas de baixo nós vamos juntá-las E marcar aqui o meio, ó Vou dar a marcação aqui Vai ficar assim, marcada Saúde! Ana, Dani Certo? Agora abre ela de novo, Ana Pra ficar assim, abertinho Mas com a marquinha aqui, ó Assim? Aí agora nós vamos levantar assim, ó Essa partezinha aqui, ó Nós vamos colocar aqui, ó Aqui Cadê? Oi? É assim? É, agora fecha ele Tem que ficar assim, ó Isso Aí agora você vai pegar essa pontinha Vai juntar nessa Pra marcar aqui o meio, ó Certo? Não Agora que abriu Você vai pegar essa pontinha e vai rodar assim, ó Pra marcar pra fazer a orelhinha do gato Ainda não Ainda não? Ainda não? Então vai que eu tô esperando Pronto! Pronto? Aí agora aqui, ó Dos dois lados, ó Pega aqui e dobra aqui, ó Orelha do gato Pronto! Pronto! Pronto? Deu certo aí a orelhinha do gato? Ainda não! Então tá! Então eu tô esperando Vai fazer aí que a gente espera aqui Mas como é que faz? Pronto! Ó, então tá assim A gente faz assim, ó Ó, dobra aqui, ó Faz igual a tia Tadita falou Vai dobrando Não, olha, tá igual dela Tem que dobrar pra cima, igual a tia Tadita Pronto! 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 É! Então tá! Aí agora, nós vamos pegar aqui, ó Dobrar aqui essa pontinha pra trás, ó Deu certo? Deu? Deu. 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 assim. Tá nada mais. Eu não tô vendo, filha. Eu não enxergo. Você sabe que eu não enxergo? Assim. Tá assim. Assim. Tá um triângulo. Tá um triângulo. Aí levantamos as orelhinhas do gatinho. Certo? Aí aqui, ó, nós dobramos a pontinha pra trás. É. É aqui, amor. E agora aqui nós vamos desenhar o rostinho do gato. Sim, ó. Quer ver? Esse daqui assim. Eu vou pegar o lápis. E agora você vai... Pode fazer um pouco antes? Porque não deu pra ver muito, porque saiu a tela. Conseguiram? Posso botar no triângulo? Eu consegui, Tia Di. E você, Dani? Ainda não. Não vai, só tá te esperando. Triângulo. Eu não quero desse jeito. Então, você faz. Deixa aqui. Tá, tá. Você faz. Vai, faz. Vai, faz. Vai, faz. Vai, faz. Vai, faz. Tem que fazer. Tem que começar. Tem que começar. Tem que fazer. Tem que fazer. Faz a expressão. 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 E aí, Dani? Eu tô fazendo gato. Foi estranho, né? Olha. Vamos ver como ficou, Dani. Espera. Tô esperando, meu amor. Tá aqui. Não tô vendo. Ah, que lindo que ficou. Agora vamos fazer a abertura do quê? Vamos ver de cachorro? Só ver, meu amor. Oi, meu, Dani. Oi? Oi, meu. Parabéns. Vamos fazer de cachorrinho? O que vocês querem fazer? De peixe ou de cachorro? Eu só queria fazer de gato. Você gostou de fazer de gato? Você não quer fazer outra dobradura? Não, eu não quero. Oi? Não quero dobrar, não. Não? E você, Ana? Quer fazer de cachorro? Não. Tem de cachorro, tem de peixinho. Pode ser de peixe. De peixe? Não, peraí. Deixa eu te adirir para o curé aqui, de peixe. Mais bonitinho que esse. Não está sentado a assistir nada a ver. Não, deu bem bonitinho aqui para a gente fazer. Vamos fazer esse daqui, ó. Vamos lá. Pega o papel e faz igual nós fizemos da outra vez. Lembra como faz? Ó, está assim. A gente vai descer a pontinha, ó. Vai ficar assim. Vová, me ajuda. É assim que tem que dobrar? De novo, ela lhe pediu. Isso, assim mesmo, Ana. Encostar essa pontinha aqui embaixo na folha. Desce mais, desce mais. Não. A pontinha tem que ficar aqui embaixo. Tem que ficar aqui, ó. Aí, aperta aqui, ó. Aperta. Aí, o que sobrou, você faz igual. Isso, parabéns. Aí, o que sobrou, você corta aqui, ó. Igual a outra. Não vai fazer o peixinho, Dani? Hã? Não vai fazer peixe? Não. Não? Você gostou do gatinho? Sim. Tá bom. Tá bom. Cortou, Ana? Sim. Então, agora, nós vamos abrir, assim. Pegar essa pontinha aqui, ó. E dobrar um pouquinho, ó. Pra ficar assim, ó. Quadrado. E em cima e embaixo. Aqui, você dobrou. Você vai abrir aqui do lado, você vai dobrar. Isso, aí mesmo. Aí mesmo. É, onde tá sua mãozinha? Isso, aí. Isso, parabéns. Aí, agora, nós vamos fechar. Fecha de novo, tá? Assim, você dobrou, fecha. Agora, aqui, ó. Essas duas partezinhas estão soltas, né? Você vai dobrar, ó. Fazer até fora. Uma. É o que a Tia Di vai fazer aqui e vai te mostrar. Eu tinha que apagar esse corpo. E aqui, outra, ó. Você dobra assim, ó. Essa pontinha aqui em cima da folha, presta atenção, ó. Essa pontinha, você tem que colocar aqui embaixo, ó. Essa pontinha, você tem que colocar aqui embaixo. Assim, olha. Isso, assim mesmo. E do outro lado fazer igual. Assim? Isso, assim. Assim. Agora, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, você vai levantar essa parte, ó. Fazer assim. Ó. A Ana tá assim. Agora, você vai levantar essa partezinha ao contrário. Tá de ponta cabeça, seu peixe. Isso, assim. Isso, agora abaixa essas duas pontinhas. Ela já dobrou. Abaixa as duas pontinhas. Isso. Agora, essa partezinha aqui atrás, ó. Vai levantar só um pouquinho pra fazer o rabinho do peixe. Assim. Isso, muito bem. Ó lá, ó lá. Assim, ó. Posso. É, agora você vai desenhar o seu peixe. Aí, você pode fazer as escamas. Tá. Você pode fazer as escamas. Um, dois, três. Um, dois, três. É, está. O que você está fazendo? Eu só quis fazer o gato. Não vai fazer o peixe aqui. Não, não quero. A Tia de fez as escamas, o olhinho e a boca. Aí você pode depois pintar também. Tá, aí eu vou pintar os rituais. Deixa eu ver mais o que nós podemos fazer aqui. Vovó, depois eu pinto o meu peixe. Agora? Vocês querem tentar fazer a girafa? Não! Você não quer, Dani? Nem fazer a girafa? Mas é difícil. Vamos tentar. A Tia de também nunca fez. A Tia de vai fazer junto com vocês. Vocês não querem tentar? Já já acaba a nossa aula. Já tá acabando? Daqui a pouquinho. Falta cinco minutinhos, só. Já me deu um esquitinho aqui passando. Que lindo! Parabéns! Você vai querer tentar fazer a girafa com a Tia Di? Faz a girafa. Então, vamos lá. Então, a mesma coisa. Dobre o papel. Tudo do mesmo, começa tudo do mesmo jeito. Bora! Peraí, Tia Di, que minha vó vai pegar a folha. Tá bom. Pegou? Então, vamos lá. Ó, a folha tá aqui. Ó, eu preciso lá pra vocês descrever. Eu vou fazer aquela parte que tô dando. É só você fazer pegar e fazer bem segura. Quando a Tia Di falar, você faz assim, ó. Ó, você segura aqui nessa parte, ó. E aí você vem com ela aqui. Até ela chegar aqui, tá vendo? Aí você consegue fazer. Entendeu? Viu? Viu? É só pôr o dedinho aqui e virando. Só pôr o dedinho que segura. Aí corta aqui, ó. Corta essa parte. Ó. Vamos ver se vai sair uma girafa, hein? A Tia Di nunca fez girafa. Vamos ver. Pronto, Tia Di. Pronto, ó. Então, nós vamos abrir aqui. Você tá conseguindo ver a Tia Di fazer aqui na mesa? Tô. Então, tá. Então, vai. Vamos abrir aqui. Deixa assim, ó. Aí você vai pegar essa... Ó, você vai pegar essa pontinha... Aqui dá a dobra, certo? Você vai pegar essa pontinha e colocar aqui no meio, ó. Marcar ela aqui no meio. Segura com o dedinho e passa a mãozinha assim, ó. Nesse lado, a mesma coisa. Faz assim, segura com o dedinho e passa a mãozinha. Vai ficar assim, ó. Peraí. Eu terminei a girafa. Você vai segurar aqui. Segura com o dedinho e passa a mãozinha. Dobra aqui. Segura com o dedinho e passa a mãozinha desse lado. Mas tá assim, ó. Não, não precisa dobrar. Ah, tá. E como que faz agora? Seguir assim? É de... Assim? É, fica pra ficar, eu acho que... A orelha. Sim? Certo? Assim, tá aqui. Tinha de ver. Isso, muito bem. Assim mesmo. Tá assim. Deixa eu te arrumar aqui. Deixa eu te arrumar aqui. Deixa eu te arrumar meio torto. Ó. Tinha de olho, meu. Que lindo. Ó, e aqui vai ficar assim, ó. Agora, onde tá dobrado, deixa as pontinhas pra dentro e fecha ela. Assim? Isso, assim mesmo. Agora você vai pegar... Essa ponta aqui, ó. Vou descer aqui pra você enxergar melhor, ó. Tá aqui a ponta, né? Você vai pegar e fazer assim, né, Eló? Vamos ver se elas conseguem, hein, Eliana. Dobre ela pro lado? Isso, vire ela pro lado. Dobre ela pro lado, assim. Ó. Tá assim, ó. Tá assim, você vira ela pro lado e dobra ela. Sim. Isso, pode dobrar mais. Aí, aqui, essa pontinha aqui, ó. Você vai dobrar ela de novo, fazer o rostinho da girada. Ó. Olha, não, não. Do outro lado? Isso, ó. Você dobrou aqui pra cá, agora você vai pegar essa pontinha e dobrar pro outro lado. Conseguiu? Não. Ó. Presta atenção na tia Di, ó. Tá assim, não tá? Você não dobrou pra cá? Dobrou pra cá, não dobrou? Agora, você vai pegar a pontinha e dobrar pro outro lado, ó. Tá assim. Aí, a Ana já dobrou pra cá. Aí, agora, bem no comecinho, vai dobrar de novo pra voltar pra onde tava. Assim. Pra fazer a cabecinha da girafa. Assim. Aí, agora, nós vamos fazer o rabinho da girafa, ó. Dobra pra cá. Ó, tá assim, você vai dobrar aqui. Isso, agora, ó, a pontinha você põe ela pra fora, ó. Ó, tá assim. Aí, você dobra a pontinha pra fora, pra aparecer só a pontinha. Peraí que eu não tô conseguindo. Pô, pô. Me ajuda. Pera, amor. Pera. Ó, tá assim. Vai dobrar pra dentro. Tá. E agora, vai colocar só pra colocar a pontinha pra fora. Assim. Isso. Agora, vai pegar a tesoura e fazer a patinha, ó. Tá pra fazer? Tá pra fazer? O quê? A patinha? A patinha? Ó, tá pronta a nossa girafa, ó. Como você fez a patinha, Di? Eu cortei aqui, ó. Cortei esse pedaço, esse e aqui em cima. Isso, vai. Isso, agora corta em cima. Ficou a nossa girafa. Ficou a nossa girafa. Isso. Aí, agora é só picar, tá bom, meus amores? Nossa aula já tá acabando. Ótimo final de semana pra vocês. Eu tô fazendo peixe no lado. Tá bom. Depois você tira a foto e me manda, tá bom, Dani? Olha. Deixa eu ver. Que lindo que ficou seu peixe. Ó, beijo. Eu fiz um peixe atrás. Muito bem. Dani, meu peixe. E o meu coração. Espera, meu coração vai ser assim. Como que vai ser? Ah, você vai fazer o coração assim hoje? Eu também, então. Monte coração pra vocês. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.